Gente, nossa, hoje é, eu não sei que dia hoje, vou deixar a data aqui, mas começando esse vídeo com o unboxing de uma caixa enorme, cheia de Monster High Eu esperei muito por isso, e, nossa, se eu fosse São Paulo teria chegado no outro dia já, mas como eu sou do Nordeste, aí demora muito mais Acho que demorou uns, acho que, sei lá, quase duas semanas, mais ou menos, é, duas semanas por aí pra chegar Eu tô completamente confusa porque eu acabei de acordar, tem o melhor jeito de acordar, vocês sabem, né, o melhor despertador É com o pessoal dos Correios lá, gritando, assim, meu nome, não, no caso não foi o pessoal dos Correios, foi uma transportora, mas enfim, foi uma brilho louco Ai, gente, que tudo, sério, eu tô muito animada A primeira imagem Gente Olha que legal Um folhetinho da PB Kids e A Claudine Gente, eu nunca tive uma Claudine na minha infância Nem pra Cláudia também, só tinha a Frank e as outras que eu já mostrei pra vocês Daqui a pouco eu falo mais Mas olha aqui Tudo Meu Deus Gente Ai, meu Deus, que lindo É porque tá refletindo a Ring Light Mas dá pra ver, né Aqui a pouco eu mostro com a câmera Melhor Desculpa a bagunça aí, gente, no fundo, né Não sabia que eu ia receber ela hoje, eu achei que eu ia receber só segunda-feira porque hoje é sábado Olha a Draculaura Olha eu aqui no Reflex Ai, que linda Franky, vamos ver Vocês já viram a Laguna atrás? Gente, é Franky E a Laguna Meu Deus Não, gente, sério, que bagunça maravilhosa Que bagunça incrível Gente, que bonitinho Agora já tá de noite e eu fui fazer umas coisas Gente, que loucura o meu dia é hoje Tipo, eu recebi a caixa, aí eu abri, aí eu ia fazer unboxing Mas aí eu tive que pagar uma conta pro meu pai Eu tinha que ir no mercado lá pagar uma conta pra ele Eu tinha que sair pra pagar uma conta pra ele Aí eu fui com esse objetivo E aí eu pensei, ah, vou comer antes, né Então eu me distraí do objetivo, fui comer E aí eu voltei pra casa com uma batedeira Com uma batedeira Um cobertor Uma panela E não paguei a conta E o carro quebrado também, ainda por cima Mas enfim, agora já estou em casa, já é tipo madrugada E eu tô assistindo anime Nossa, eu estou apaixonada por esse anime Depois eu posso fazer um vídeo sobre ele Se vocês quiserem Assistir anime depois de Enfim, né Depois de fazer outras coisas E eu quero fazer direitinho essa review Ai gente, mas eu tô tão animada Sério, tão animada, tão animada Apesar de ter sido uma loucura o meu dia é hoje Eu tô muito feliz Oi gente Primeiramente eu peço desculpas pela iluminação Eu sei que na edição Eu sempre consigo dar uma melhorada Mas tá escuro A minha segunda ring Segunda não A minha primeira ring light quebrou Eu tenho duas Uma grande e uma pequena Eu sempre preciso das duas Na hora da iluminação Só que uma quebrou então E eu não consegui fazer ela pegar de volta E eu não consegui fazer ela pegar de novo Então Não tá claro o suficiente Tô ocupada Muito, muito ocupada Mas eu arrumei esse tempinho Pra gravar pra vocês Porque vocês já estavam perguntando lá no Instagram Porque eu postei uns stories da caixa Que eu recebi da BB Kids E aqui dentro tem uma coisa muito legal Que vocês já viram né Porque eu já fiz o unboxing Que são as Monster Highs relançadas Yeeey E gente, eu quero mostrar elas aqui com vocês Óbvio que eu vou mostrar na câmera Tudo certinho né Fazer um take só delas E falar algumas informações Mas eu tô aqui Com a caixa na minha frente E gente, elas são a coisa mais linda do mundo Não demorou muito pra chegar E é óbvio que vocês vão perguntar Onde que vocês podem comprar É no site da BB Kids Se não tiver esgotada Obviamente Porque elas acabam bem rápido Mas também vai vender em lojas físicas Eu acho que já chegou Em várias lojas físicas Na hora que eu tiver postado esse vídeo Então dá pra você ir lá comprar Aqui estão elas Eu vou começar mostrando pra vocês Eu nunca tive uma Claudine antes E gente, a caixa delas é muito bonita Meu Deus É diferente da caixa 2010 A caixa 2010 é tipo um caixão Ela ainda tem um pouquinho formato de caixão Mas não como antigamente E as caixas são mais fininhas E as caixas são mais fininhas E me veio a Draclora A Frank Linda, maravilhosa Olha gente que coisa mais fofa Meu Deus do céu E a Laguna Sério, eu tô muito animada Eu não sei se eu vou tirar elas da caixa Provavelmente não nesse vídeo Se eu for tirar acho que em outro vídeo Mas enfim Eu tô muito animada E eu vou mostrar agora pra vocês Como que elas são mais de perto E vamos começar Ai eu gostei tanto de como elas ficaram no meu setup Olha o meu celular Eu queria mostrar na verdade O bloqueio de tela Que é a Draclora Minha gente, o que é isso piscando? Enfim, continuando Vamos agora focar nas dolbos E na iluminação Como eu dei 7 mil vezes E eu gostei de como ficou rosinha Só que eu vou mostrar também Sem essas luzes coloridas Sem o LED Eu amei como elas ficaram no meu setup Eu vou deixá-las aqui Por enquanto Eu não sei se eu faço outra prateleira pra elas Ou se eu arrumo algum outro lugar Não sei direito Mas eu vou pensar Por enquanto eu vou deixar aqui Porque eu gosto de ficar olhando pra elas E olha como ela fica interessante Com essa iluminação Parece que o batom dela é preto Imagina gente Uma Frank com batom preto Sobrou aqui pro wallpaper Que eu não sei porque eu quis mostrar Sobrou até pros unicórnios também Que eu não sei porque eu quis botar isso no vídeo Mas tudo bem Não, eu gravando o vídeo E a câmera descarregou Tudo Maravilhoso Amei Vou continuar com o celular mesmo Belíssima E é isso Vamos lá Mas só a câmera fica tão melhor né Mas enfim Daqui a pouco eu pego a câmera de volta Gente Eu não sei nem o que dizer Sério Tá refletindo muito as luzes né Poxa vida Era pra ter gravado de dia Mas de dia eu não consegui Não gente Sério Muito cansada Não tô ocupada Ah eu tô muito animada Vocês querem que eu tire elas da caixa Eu não sei se eu vou tirar Quer dizer Talvez eu tire Mas não sei Ah é tão bonitinho Gente Sério Elas na caixa assim Tá uma gracinha Não sei se eu tiro ou não O que vocês acham? Voltei gente Não sei porque aqui ficou tudo tão laranja De repente Mas daqui a pouco vai melhorar Sobrou até pra essa daqui Que eu também quis mostrar no vídeo Porque eu acho ela muito linda E gente Gente que obra de arte essa boneca Que obra de arte essa caixa Isso é tão nostálgico Frankenstein Filha do Frankenstein O diário dela E a Draculaura também Com a caixa toda rosinha Gente isso é tão nostálgico Meu Deus Eu me lembro tanto de tudo Eu lembro tanto de 2010 Eu lembro tanto de Da primeira vez que eu vi essas bonecas Eu já falei sobre isso em outro vídeo Se vocês quiserem ver E olha Eu vou mostrar pra vocês agora Um detalhe do rostinho da Draculaura Eita que o foco agora foi com Deus Pera aí O rostinho dela tem um detalhinho azul Embaixo da sobrancelha Tem um ristinho azul E muita gente Que é relacionador Desses que são tipo Fissurados E completamente Noiados E paranoicos Com as bonecas E enfim Cadê um dia que quiser Whatever Mas ficam falando Ai mas que horror Ela tem um erro Ela tem uma falha no rosto Que ridícula Que coisa horrível Meu Deus Tipo Como se a boneca fosse menos Do que as outras Por causa disso Porque veio com um detalhe diferente No rosto Ai manda pedir teu dinheiro de volta Para de ser besta Manda a boneca de volta Manda reembolso Não gente Não vou mandar reembolso Não Olha Eu tenho uma perspectiva Muito diferente Eu tenho um ponto de vista Muito diferente E sempre coisa Porque eu gosto Quando as bonecas Elas tem detalhes Que só as minhas tem Entendeu Eu gosto quando elas Vêm com entre aspas Erros Falhas de fabricação Que eu não considero falha Realmente se vir é quebrada É uma coisa Se vir é quebrada Faltando capelo Faltando pintura no olho Alguma coisa Que realmente Seja prejudicial A boneca Aí eu entendo Mas tipo É um detalhezinho Sabe É um detalhe Que deixa ela única Que torna ela A minha boneca Entendeu E eu gosto disso E eu acho muito encantador Eu também tenho Uma outra Draculora Que é um intercâmbio E ela tem os olhos Assimétricos E eu gosto justamente De bonecas que são diferentes Porque são únicas E eu gosto justamente De bonecas que são diferentes Bonecas que As pessoas vão deixar Do lado na prateleira As pessoas vão querer Levar pra casa Porque ela tem Entre aspas falhas Sabe E nesse caso Eu acabo criando Uma conexão afetiva Muito forte com a boneca Por conta disso Por conta desses detalhes Mas enfim Isso aí é uma coisa minha Uma coisa pessoal minha Só que eu sei que tipo As pessoas Elas criticam muito Qualquer coisa Mesmo coisas que nem cabem A elas criticarem Sabe Coisas pessoais E as outras Elas vão comentar No vídeo Porque as pessoas São assim Não tem jeito Inclusive Isso aí Que eu tô falando Tem um detalhezinho No meu rosto Muitas pessoas Muitas pessoas Elas querem comprar As bonecas Na loja Justamente pra isso Pra escolher A boneca mais perfeita A que tem o rosto Mais perfeito Do perfeito Do perfeito Do básico Do clássico Do clássico Ok Cada um tem Seus manias Cada um tem Seus prazeres Eu imagino que Deve existir Um prazer Em tudo isso Mas eu sou diferente Eu gosto justamente Da que é rejeitada Eu gosto justamente Da que ninguém quer Lá pra casa Porque tem um risquinho Um detalhe Embaixo da sobrancelha azul O que eu quero dizer É que uma característica Física Fora do esperado Não te torna feia Errada Ou te diminuir As pessoas Têm o prazer sábigo De tentar colocar As outras pra baixo Por qualquer motivo Por mais fútil E superficial que seja Tô falando isso Em qualquer contexto Tá bom gente Não só em relação A boneca Em específico Elas esperam Só uma brecha Pra destilar ódio E isso se encaixa Em inúmeras situações E continuando Eu amei essa caixa Eu amei tudo Que envolve a boneca Eu queria fazer outra pose Nela Pra deixar da caixa Mas eu não sei Se eu vou tirar ela ainda Geralmente eu ainda Tô pensando sobre isso Eu não sei até quando Eu vou aguentar E a caixa ela veio também Descascadinha Elas vieram cheia de poeira E chegou também cheia de poeira Mas enfim Não importa com essas coisas Eu acho tudo muito divertido E agora vamos pra clothing Perfeita Maravilhosa Eu nunca tive uma clothing Na minha infância Eu já vi Obviamente já peguei Em um metal Quando era criança Mas eu nunca tive Eu só tinha a Frank A Guglia A Cleo O Dulce E uma Frank Que passei no shopping Eu amo o choker Eu amo o tom de roxo Eu não gosto muito Da clothing Eu nunca Nunca me chamou Muita atenção Essa boneca Eu sempre achava ela legal Mas não era a minha preferida Porque eu não gostava Muito das roupas Mas eu acho Essa boneca muito legal Mas eu gosto muito Das botas dela Eu amo que elas vão pra escola Cada uma montadíssima Com as suas demônias E agora vamos para ela A queridinha da academia Mas é porque ela é boa mesmo Agora que tá lançando As reproduções Todo mundo quer comprar Só a Laguna Porque essa boneca É um rim E as pessoas querem comprar Só pra completar a coleção Eu quis logo todas Mas eu acho essa boneca Muito, muito, muito linda E é muito legal ver uma Laguna Com as sobrancelhas Porque as Wave 1 Descascam A minha Wave 1 Ela é toda descascada E eu amo que o pet dela É uma bolsa É um aquário com A piranha do lado de fora Tem um diário Tudo certinho Nossa, muito, muito incrível Outra obra de arte Com essas mãos lindas Que ela tem E voltando pra Frank Porque não cai demais Eu amo a cicatriz Que ela tem no rosto Na época eu nem tinha A cicatriz ainda Na época que eu ganhei A minha Frank, né Eu só fui receber Essa minha cicatriz Quando eu tinha 14 anos A minha cicatriz na barriga Mas eu amo Essa estética Nossa, essa boneca Pra mim é uma obra de arte Então eu quero deixar aqui Pra vocês Uns takes Meus Com as minhas bonecas E as imagens São bem autoexplicativas Dá pra ver O quanto que eu fico feliz Com as minhas bonecas Eu diria que é uma das coisas Que mais me dá prazer Na vida Nada disso Que eu compartilho aqui Com vocês É com a intenção De ser aceita Ou compreendida Na verdade O que acontece na prática É muito pelo contrário Mas é muito prazeroso Também compartilhar Com pessoas que se identificam Comigo E talvez trazer um pouco De alegria No dia de outras pessoas Que gostam do tema Eu não espero ser amada Eu não espero ser compreendida Eu não espero acolhimento Eu não espero nada de bom Vindo de ninguém Eu já perdi a minha esperança Na humanidade há muito tempo Mas Independente de qualquer coisa Independente de toda a minha mágoa Do mundo Ainda é prazeroso Ao invés do ódio Ao invés de projetar inseguranças E frustrações Em cima de pessoas Que não tem culpa Eu acho que o único trabalho Onde é socialmente aceitável Ser xingada Dia e noite É o trabalho Com a internet Porque as pessoas Tem muito isso de Ai, tá trabalhando Com a internet Tem que aguentar Não Nada justifica O tanto de ódio Que as pessoas recebem Que as meninas recebem Por trabalhar Com a internet Mas Eu gostaria de agradecer A cada comentário positivo Porque É uma escolha E vocês escolheram O afeto Vocês escolheram A gentileza Isso é muito importante Porque isso torna O mundo mais leve Eu acho muito legal Quando vocês escolhem Mandar uma mensagem Uma DM Ou deixar um comentário No vídeo de alguma menina Demonstrando carinho A admiração Afeto E simplesmente escolhendo Deixar o dia das pessoas Mais leve O dia mais positivo Porque tem muita gente Que escolhe E tem o prazer De deixar A vida das outras pessoas Mais triste E mais difícil Porque é muito comum As pessoas projetarem Suas inseguranças Suas frustrações E suas tristezas Em pessoas que elas não conhecem Eu tô gravando aqui Com os braços esticados Porque essa brateleira aqui É de uma parte mais alta Do meu quarto E eu não quero subir Subir na cadeira Porque eu tenho medo de cair Mas enfim Aqui está A minha coleção De Monster High Até agora Olha Esse chapeuzinho aqui Me deram Eu me sinto extremamente amada Quando uma pessoa Que gosta de mim Lembra de mim Quando vê essas coisas E traz pra mim Meu amorzinho que trouxe E Olha só Aqui estão As dolls Eu tenho também A escola de Monster High Que vocês já viram Um unboxing aqui no canal Ai cansa Ficar com o braço Esticado pra cima Mas enfim Muito linda Tem mais atrás Acho que dá pra ver Não é possível Que não dê pra ver Só pra vocês verem Como é que está a coleção E aí as outras Eu vou deixar Eu acho que Eu não sei onde vou deixar exatamente Mas eu quero deixar na caixa Por enquanto Então Aí eu vou ver Como é que eu vou fazer E eu estou esperando Relançar a Cleo E agulha Disseram que vai relançar Mas vai ser exclusivo O que eu acho Completamente estúpido Porque né Tem que ser Playline Porque todo mundo Vai comprar Muito Tipo muito 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 Todo mundo vai comprar Muito Essas bonecas Porque elas são Hum Hum Entendeu Essa daqui eu tenho Desde a minha infância Então eu não paguei nada por ela Mas hoje em dia Uma dó dessa É muito cara Então é óbvio Que eles tem que relançar A Cleo e a agulha E vai ser tudo Então gente Esse foi o vídeo Assim que eu postei Lá no Instagram Quando chegou a caixa Já veio algumas pessoas Me perguntarem umas coisas Ai gente Tão desnecessárias Eu não sei Por que o ser humano É desse jeito De verdade Não vou expor Porque não vou dar palco Para essas pessoas Mas é assim Melhorem Melhorem como seres humanos Melhorem É só isso que eu digo É isso Você pode me seguir Nas redes sociais Se vocês quiserem Até o próximo vídeo E tchau